Segundo dados da Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina, já foram registrados 15 casos de sarampo no estado. Em Xancherê, surgiu um caso suspeito na semana passada, porém o exame realizado no paciente deu negativo. Era um homem de 53 anos, residente aqui do município de Xancherê, mas que teve contato com familiares que residem no litoral catarinense. Então ele era um suspeito, pois apresentava todos os sintomas para sarampo, é um paciente que apresentou febre, tosse, conjuntivite, bastante lacrimejamento e após alguns dias então também apareceu o exantema, que são aquelas manchas avermelhadas no corpo. Mas hoje já chegou o exame como resultado negativo. Devido aos vários casos da doença em todo o país, o Ministério da Saúde incluiu na vacinação bebês de 6 meses a 1 ano. E a orientação é para que todas as pessoas verifiquem se já tomaram a vacina contra o sarampo. Todas as pessoas até 29 anos devem ter duas doses da vacina, de 30 a 49 anos uma dose, as pessoas acima de 50 anos somente que for viajar para a área onde há a circulação do vírus e os profissionais de saúde duas doses da vacina. A Nelci, por exemplo, procurou uma das salas de vacina do município e descobriu que não estava imunizada contra a doença. Eu vim fazer a carteirinha de saúde do meu trabalho e daí falaram que eu tinha que fazer do tétano e daí a enfermeira aqui me indicou que eu tinha que fazer da febre amarela e do sarampo. E eu não sabia o que tinha que fazer. E daí já aproveitei, ela foi super legal e querida, daí não fiquei mais com medo e fiz as três. As pessoas que precisam se vacinar contra o sarampo devem procurar as salas de vacina nas unidades de saúde dos seguintes bairros, Vila Sésamo, Castelo Branco, dos Esportes, Nossa Senhora de Lourdes, Vista Alegre e também aqui na unidade Hélio Ortiz. Lembrando que qualquer sintoma da doença, procure uma unidade de saúde.